A segurança cibernética é o conjunto de medidas e práticas que visam proteger sistemas, redes e dispositivos de computador de ameaças cibernéticas, como vírus malware, ataques de hackers e outras formas de invasão ou interrupção maliciosa. É importante implementar medidas de segurança cibernética para proteger dados confidenciais, prevenir a perda de informações importantes e garantir a disponibilidade dos sistemas de computador. Algumas medidas comuns de segurança cibernética incluem atualização de software. Manter o software e os sistemas operacionais atualizados é importante para corrigir falhas de segurança e proteger contra ameaças conhecidas. Senhas fortes. Utilizar senhas seguras e únicas para cada conta e sistema é uma medida importante para evitar que hackers adivinhem ou quebrem as senhas. Firewalls. Um firewall é um sistema que protege uma rede de computadores de acessos não autorizados, bloqueando ou restringindo o tráfego de entrada e saída de acordo com regras pré-definidas. Criptografia. A criptografia é um método de proteção de dados que os torna ilegíveis para qualquer pessoa que não tenha chave de decodificação. Backup de dados. Fazer cópias de segurança dos dados é importante para protegê-los em caso de perda ou danificação dos originais. Educação de segurança. É importante que os usuários estejam cientes das ameaças cibernéticas e saibam como se proteger, como não clicar em links suspeitos ou fornecer informações confidenciais a terceiros não confiáveis.